Música Fala galera, beleza? Aqui é o Castela Seja bem-vindo a mais um vídeo E eu tô estreando aí no canal galera, o Motovlog E eu tava afastado das gravações desses tempos aí Já tem umas três semanas já, que eu tava com uma baita gripe E atualmente eu tô vivendo aqui no... Nos Estados Unidos, né? É... Minha moto aqui é uma Ducati 999R E... Atualmente eu tô trabalhando aqui, sou... Sou gerente de uma seguradora de veículo, galera É... Estados Unidos é muito bom se viver Nem se compara aí com o Brasil, né? Olha aí, show de bola, os hotéis Vamos dar um grau aqui, galera Vê um cara me fechando aqui Rolézão aí de dia de domingo E atualmente, galera, o que eu tô... Ouvindo muito dizer aí do Brasil É que... Tô querendo implantar aí a internet limitada, né? O absurdo de tudo isso, pessoal É que eles querem fazer comparação no Brasil Com um país de primeiro mundo, né? É... No caso de internet A gente paga Por uma coisa que a gente não recebe Inclusive A gente paga muito caro, pessoal O pessoal daí do Brasil Paga muito caro E recebe Uma internet lixo Uma internet sem qualidade Uma vez mesmo eu lembro que eu tava em São Paulo Tava dando um rolê pra cidade E tinha um técnico De uma certa operadora aí De telefonia Consertando, né? Aqueles armários Que ficam na rua Das companhias telefônicas Aí, por curiosidade Eu resolvi Vamos dar uma furada aqui nessa sinaleira Rapidinho Eu resolvi dar uma parada Pra poder Ver o serviço dele, né? Quando eu olhei Dentro daquela caixa, né? Que é chamado de armário Ô, tiozão E aí, tiozão É... Tava tudo oxidado, galera Os fios tudo remendados Tudo oxidado Então eu sou a favor aí Da internet justa Vamos dar um giro aqui Uuuh Qual o grau, galera? Então, pessoal A situação aí no Brasil Tá muito grave Tá repercutindo Muito aqui nos Estados Unidos E aí, tiozão Olha aí a... A motona do tiozão E é um absurdo essa situação, pessoal Entendeu? É... Vamos continuar aqui Vamos dar um grau Comenta aí no vídeo, galera Aí embaixo Bota aí nos comentários aí Hashtag internet Internet justa Porque Isso daí não pode Ser legalizado no Brasil Beleza? Se ao menos Eles abaixassem o preço E garantissem a internet De boa qualidade Aí no Brasil Seria outra coisa Então, pessoal Começou a chover aqui Chover muito forte É... Eu tô voltando para casa E a questão da internet Limitada no Brasil Pessoal Já existe, tá? Porque... Eles não teriam que implantar Uma coisa Que já está implantada Há muito tempo No Brasil, né? Como eu falei lá no começo Do... Do vídeo Que as pessoas Pagam Por uma coisa Que não recebe Então, é isso aí É... Esse motovlog Vai ficando por aqui É o primeiro Motovlog do canal Se vocês gostaram aí Deixa aí no seu... No comentário Deixa a avaliação É... Como eu falei também Lá... Dependendo do feedback Aí vou dar continuidade Aí ao motovlog E é isso aí, pessoal Vamos usar aqui na buzina Ó o mano ali Então, esse vídeo Vai ficando por aqui Você que gostou aí Deixa a sua avaliação Se inscreve no canal Seja bem-vindo